Beleza, né pessoal? Bom, muito bem, a gente já fez um monte de exercícios aqui, deu uma canseira danada, né? Mas veja, pessoal, que até o momento a gente fez o quê? A gente fez simplesmente processamento de dados, a gente não fez em nenhum momento, até, deixa eu... Ah, já não está mais aqui. Deixa eu abrir aqui, então, o PowerPoint para eu mostrar para vocês que em nenhum momento, está aqui, a gente executou este componente aqui nesse fluxograma de decisão, ou seja, a gente sempre fez início, entrou com os dados, processou os dados e saiu com os dados. A gente ainda não tinha usado o decisão, tá certo? Esse desenho gráfico nesse fluxograma aqui de decisão, e é o que a gente vai começar a usar agora. Para que que usaria? Por exemplo, a gente fez ali, vamos encontrar algum exemplo que a gente tenha feito aqui, em que a gente lia duas notas, por exemplo, tá? Ou melhor ainda, vamos pegar um exemplo mais simples aqui, em que a gente tinha duas variáveis, tá? Ou se eu quisesse ler o conteúdo de duas variáveis, por exemplo, e colocá-las em ordem crescente, tá ok? Então, como é que eu faria para mim colocar em ordem crescente? Então, como é que eu vou saber se uma variável é maior que outra, ou é menor que outra, enfim. Então, para isso, pessoal, a gente vai começar a ver os comandos condicionais. Então, aqui, deixa eu até, vou, opa, aqui até eu vou rodar isso aqui, para vocês verem aqui. Então, estruturas de seleção, certo? É, nesse caso, então, para a gente poder usar esses comandos condicionais. Então, permite a execução de ações dependendo de determinadas condições. Então, um exemplo, né? Se uma condição for verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo. Tá ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos pegar aqui uma aula que tem aqui no começo. Vamos aqui, dar um CTRL-C, vamos lá para o final. E vamos alterar, então, esse exercício para que ele se enquadre, então. Vamos ver aqui, vamos alterar isso aqui para que ele se enquadre, então, nessa questão, então, dos comandos condicionais. Tá ok? Então, aqui, a questão era o seguinte. Duas variáveis A e B possuem valores distintos, cria um algoritmo que armazene valores nessas duas variáveis, efetue a troca dos valores, de forma que A possa possuir o valor D e B e vice-versa. Então, isso aqui que a gente tinha feito antes, né? Então, agora a gente vai fazer diferente, tá ok? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Para eu poder mostrar, então, um exemplo, então, do uso de comandos condicionais. Então, por exemplo, duas variáveis A e B possuem valores distintos, A igual a 5, B igual a 10, né? Ou, vamos fazer o seguinte, cria duas variáveis, cria duas variáveis, olha só a questão que eu vou dar para vocês, duas variáveis A e B, tá certo? E eleia dois valores, eleia um valor para cada, um valor para cada um deles. Muito bem. Eu só vou colocar o seguinte agora, que eu quero disponibilizá-los, disponibilize de forma crescente, tá? De forma crescente, ok? Então, ou seja, eu tenho A valendo 2, por exemplo, e B valendo 1. Eu quero que ele coloque isso aqui em forma crescente. Como é que eu ia fazer, pessoal, um algoritmo para ler duas variáveis e disponibilizar eles em ordem crescente, tá? Se não usar o comando condicional, você não vai conseguir fazer isso. Então, aqui, vamos dar um nome para esse algoritmo, dar um nome de que? Crescente, pode ser? Crescente A e B. Pronto. Fica uma coisa bem bonitinha. Minhas variáveis, então, pessoal, que eu preciso criar, então. Variáveis A e B, né? Vejo que ali eu já estou dizendo quais são as variáveis que são A e B. Tá? D e inteiro. Vamos defini-las como sendo tipo inteiro mesmo. Ok? Muito bem. E agora, pessoal, eu vou ler para eles, né? Então, vou dizer que o A vai receber, eu vou supor aqui o 2, e o B vai receber, por exemplo, o B vai receber o 1, por exemplo. Ok? É só um exemplo. Como é que eu faria, pessoal? Porque eu não sei o valor deles. Tá ok? Eu não sei. Como é que eu faria para mim agora listar isso aqui? Por exemplo, nesse caso aqui, seria o primeiro B e depois o A, né? Como é que eu faria para listar isso aqui em ordem crescente? Sendo que esse valor poderia ser 6, esse aqui poderia ser 9, enfim, eu não sei que valores que é. Tá certo? Então, eu vou ter que fazer uma análise, tá certo? Para verificar qual dos valores é o maior. Para isto, a gente vai usar a função denominada C, que é uma estrutura de seleção, que é essa mesma que a gente estava comentando aqui. Se condição for verdadeira, faça isso. Então, o seguinte, pessoal. Eu vou perguntar o seguinte, ó. Se o A for maior que B, tá certo? Então, simplesmente, eu vou colocar se o A for maior do que o B, né? Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mostre em ordem. Se o A for maior que B, pessoal, significa que o B é menor. Então, eu quero que ele mostre, tá? Então, em ordem crescente, deixa eu aumentar bem aqui, tá? Em ordem crescente, fica, então, em ordem crescente, o que eu devo colocar aqui, pessoal? O A, né? Aliás, se o A for maior que B, então, o A é maior, então, eu começo pelo B. Então, eu mostro o B, certo? E aí, eu vou mostrar o A. O bom, pessoal, é o seguinte, ó. O bom, eu dar um espacinho aqui, tá? Botar um tracinho, vejo que tudo entre asas, para não ficar tudo junto, porque senão, o resultado aqui, para mim, no meu teste de mesa, iria ficar assim, aqui embaixo, iria ficar, por exemplo, isso aqui, 6, 9, tá? da forma que eu fiz aqui, ele vai ficar 6, espaço, tracinho, 9, aí fica mais legível, tá ok? Então, se o A for maior que B, então, eu mostro o B, depois eu mostro o A, tá certo? Agora, senão, aí, é muito bacana, que tem, então, o senão, ou seja, senão, o que significa o senão aqui? Senão quer dizer que, se o A não é maior que B, então, em ordem crescente, vai ficar A e B, certo? Então, agora sim, eu estou tranquilo, certo? Beleza, né? Bom, a gente terminou, a princípio, esse algoritmo, claro que eu ainda tenho que dar uma melhoradinha nele, que eu já vou explicar para vocês, o que mais que eu preciso, fazer aqui, para melhorar, tá ok? Vamos fazer o teste de mesa, e depois vamos partir para as linguagens de programação, tá bom? Então, até a próxima aula, tchau!